E aí pessoal, aqui é o Igor. Fala galera, beleza? Neox na área. E galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sobrevivente, né Neox? Sim galera, tamo aqui pra fazer o terceiro episódio dessa série que vocês tanto curtiram e tanto deram feedback, tanto em like como em comentário. Sério, foram muitos comentários dando dicas do que a gente podia fazer, né Ego, no último vídeo. Exatamente, e esse é o legal de Sobrevivente galera, que vai ser uma série onde a gente vai ter uma interação maior com vocês. Vocês podem mandar coisa pra dar dica pra gente, a gente vai perguntar coisas pra vocês e vocês vão ajudando a gente. E claro, a gente coloca o seu nome aqui no vídeo, explicando quem deu a dica e tal, exatamente. E vai ser uma coisa bem legal, porque a gente viu que a galera comentou muito que preferia vídeos sobreviventes um pouco mais longos. Então galera, a gente vai tentar sim trazer, porque foi quase que unânime, só tinha comentário, mais longo, mais longo, mais longo, só isso galera. Então a gente vai tentar trazer episódios um pouco maiores, né Ego? Exatamente, pra você poder dar aquela comidinha, pegar comidinha, assistir o vídeo. Isso, e assistir aquele sobrevivente gostoso. Então galera, se vocês curtem sobrevivente, sério, vamos chapulho até o like, para a pinta dando de azul, pra dar aquele apoio maroto, que sério, vocês já sabem né mano. Então, hoje, o que a gente tinha pra fazer hoje, Igo? Hoje não, se a gente fizer essa, pode se chamar de barraco, né? Não, isso aqui nem barraco, eu acho, chega a ser insulto pra um barraco, mas isso aqui ficou nojento, né? A gente precisa agora achar um lugar pra gente ficar realmente fixamente, poder morar. Mas, é, porque a gente vai precisar montar, a gente quer montar tipo um império galera, essa é a ideia, né? Ao longo da série criar assim um império, o que você acha, Igo? Vai ser legal, né? É, exatamente, ainda mais que tem um time, então a gente pode construir a casa de cada um, vai ser uma parada, bem legal. Então, eu já tô pegando aqui as nossas coisas, as poucas coisas que a gente vai levar com a gente. Igo, eu queria falar uma coisa, assim, essa direção que a gente veio do spawn, eu particularmente não achei muito boa pra construir império, né? A gente podia meio que voltar pro spawn e tentar pegar outra direção, o que você acha? Então, beleza, vamos assim, o spawn era mais ou menos pra lá, né? Não, não, mas olha esse Homem-Aranha aqui, que eu já tô pegando a mão, veste atenção aqui, ó, vai. Valeu, mano, ó, tô pegando a mão aí já, galera, o Homem-Aranha aqui, né? E o spawn é muito longe pra quem vai falando. E o nosso time já tá no servidor, ó, o João. Morreu na lava, que delícia, viu? Parabéns, garoto. Cadê você, Igo? Opa, tamo junto. Olha lá, ele está em casa. Então, o cara morreu na lava, mano, olha que delícia, boa, João. Igo, a gente tem que tentar chegar nesse spawn lá e escolher uma direção certa pra criar esse império e entrar no acordo com o nosso time, né? Então, vamos caminhando aqui pra 0-0 e esse episódio... Você pode voar, né? Tem que ir com a sua teia do demônio. Esse episódio vai ser mais realmente pra gente estabelecer onde a gente vai ficar. Onde a gente vai morar de vez, isso. Exatamente, então... E como a gente sempre disse, mas antes de cortar, Igo, como a gente sempre disse, comentem que vocês querem que a gente foque. A galera foi muito misturado, máquina e aventura, então a gente tem que saber o que a gente começa focando, né, Igo? Exatamente. Não sei muito bem o que fazer. E é isso, né, Nelson? Se a gente vai explicar melhor durante o episódio, a gente vai lá pro esp... Nossa! Ah, é aquela vida. É a vila, é a vila, é a vila. Lembra, lembra, lembra. Mas tá perto. Então a gente tá perto do spawn, galera. Então a gente vai indo aqui, quando a gente vai lá pro perto, a gente volta. Então falou. Beleza, galera, a gente já tá chegando ali no spawn. Olha aqui meu mascotezinho. Olha o Neox Gash, galera. Eu tive que vir. Oi, pessoal, vocês tão fazendo aqui? Que isso? Que isso, Davy? Que isso, mano? Onde você tá? Cadê? Davy? Eu tô aqui, mano. Eu sou o mosquito Zika. Ah, você? Esse troço aqui. Ah, eu tava tentando bater nesse mosquito, então eu tava fugindo. Agora tem esquina. Não, eu tava aqui vendo, não, eu fui aqui no spawn, pra ver como que tava aqui o clima, tals e tal, dois sujeitinhos. Um mosquitão da dengue voando, mano. Que isso, gente? Mosquito Zika, mano. Olha, mano. Então eu também vou, vou, vou. Foi bom encontrar ele, né, Igor? Foi até coincidência. Cara, pra gente poder fazer, a gente tava pensando nos Levi, fazer alguma coisa pra não fazer o Império lá e tudo mais, em alguma direção. Olha, o cara tá já showgamer, mano. É que é, sabe o que que é? Eu sou o Deus do mar. Sai. Não sei se você sabe, meu caro. Você tá já showgamer aí, mano. Eu tô já show? Tá, não morre já show, véi. Que isso? Não quero bosta no meu canal, não. Olha, que isso, mano. Que isso? Olha só, Igor, na parede aqui. Olha só, eu na parede, olha aqui. Olha eu aqui, não tem ator. Eu grudo no teto com a cabeça, olha que legal. Tudo bem, né, Ax? O que é o Ax? O que é o meu merenho? Então, eu tô mó sensual, mano. Que isso, véi. E, cara, a gente podia encontrar o João também, assim, legal, pra construir nossa base por aqui, né? Então, quer chamar ele? O que que a gente faz? A gente podia chamar, né, Ax, David? A gente decidiu, a gente teria a base. É, mano, a gente já se encontrou aqui. Eu acho que o mais legal é que a gente vai chamar ele mesmo. Então, toma aí, só pra você ficar preso aí, mano. Só pra... Vai aí. Minha, Max. Opa, tamo junto, mano. Tô teu amigo. Não, então tudo bem. Então, galera, vamos chamar aqui o João, pra gente poder já decidir com o time inteiro, no caso, a Aliança, onde a gente vai construir o nosso império. Então, a gente já volta, né, Igor? Beleza, vamos lá chamar o João e a gente acha que tá de volta, tá? Falou. Falou. Tá, então, Slave, o que você tá fazendo? Deixa eu entender, meu amigo. Eu tô destruindo o spawn. Eu tô percebendo. Não, 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 quebra a craft table, não. Ih, olha aqui, olha aqui, galera, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O quê? O viajante ali no barquinho. O homem de barquinho. Enfim, mano, o cara chegou, né? O cara é muito burro, ele em vez de usar o super-homem, ele é um barco, mano. É, não, é um idiota. Não, ele tá super, ele tá foado, não veio como super-homem, por quê, doença. Nossa. É um doente mental. Vamos entrar pra xingar ele, gente, vamos, vamos. Vamos lá, então. Vamos. Então, galera, o João tá aqui. Não, não, Igor. Olha, olha o João. Eu tô aqui embaixo. Beijão, beijão. Eu não consigo subir, me ajuda. Por que que você não bota a armadura do seu super-herói e voa, meu cara? Exatamente. Não, coloca a armadura do super-herói, mano, e sobe. O cara é muito burro, gente. O cara faz o mais difícil, galera. O cara faz o mais difícil. O que que tá acontecendo aqui, pessoal? Bom, a ideia era você chegar pra gente poder achar uma direção e montar, começar a montar o nosso império, né, João? Pra nossa casa, base, tudo mais, né? Tô ligado. Eu tô vendo que tem uma negada que tá meio mais avançada do que a gente, a gente tem que ter cuidado com isso. Boas, né? Olha, eu nasci, olha onde eu nasci, meu Deus, mano. Ah, meu Deus, pelo amor de Deus. A gente vai gerar o João voltar aqui e a gente já volta. Então, o João voltou aqui, galera, e agora eu já sou a cabeça, veio aqui com o super-herói, véi. Texto fino, né? E, galera, vamos decidir qual direção seguir pra achar o lugar da nossa casa. O que que vocês acham? Qual direção aqui? Vermelho, roxo? Eu não quero ir pro mesmo lugar que a gente tava, porque era muito ruim lá. Muito ruim, exatamente. Muito ruim. Será que o lado vermelho é melhor? É, eu acho que é pro lado vermelho, né? Não sei qual... Não, não, não. O lado roxo é positivo. Pera aí, o nosso time é vermelho, né? É. Então, eu fui pro lado vermelho. Vamos pro outro lado, então. Então, vamos pro roxo aqui, ó. Eu acho que é melhor o roxo, porque... Lado roxo pra cá, gente, pra cá, ó. Pra lá. Lado roxo, essa direção aqui, ó. Tá, então, vamos lá. O que que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Vamos voar. Eita, que que isso, cara? Eu não tenho poder igual vocês, então eu vou de mentes. É petróleo, é petróleo. Ah, tá. Eu vou tentar... Eu vou ter que ir nadando, galera, infelizmente. Ah, não. Fogo, espera aí, galera. Eu vou dar um morf. Aqui, porque eu não vou, desculpa. Eu sou o nome-heranha. Eu também não vou. É mó guest, ó. Mó... O cara é um... Bicho, como que é o nome disso? É um pernilão. É uma... Uma azica. É um logo, cara. Olha, é petróleo, mano. É uma petróleo aqui, Dave. Seu irmão, mano. Seu irmão. Tá, a ideia de vocês é fazer nossa base em território sólido ou em água? Eu acho que seria legal fazer algo aéreo com uma conexão com o solo, tipo uma queda lá de cima, assim, muito da hora, mano. Vai ser legal. Gostei. Legal. O que que é isso aqui, galera? É, então. O que que merda é essa? Essa aqui é a casinha daquelas menininha lá, sabe? As namoradas? Ah, eu tenho um monte de namoradinha dessa. Eita, tem um bloco de gold aqui, mano. O que? É o que? Não, sai pra... Ah! Nossa, foi muito sem querer, né? O que você passou na frente, mano. O cara me assassinou, mano. Em todas elas tem um bloco de gold. Era bom a gente pegar, hein, galera. Tem bloco de gold. Olha o prisioneiro aqui, mano. Faz lucky. Tem prisioneiro aqui. O que faz essas paradas. Então pega os golds aí. E a gente tem que localizar um lugar, tipo, perto de uma floresta e perto de um rio. Será que a gente consegue achar alguma coisa que se pareça? Pode ser, claro. Só que o ladrão tá me batendo aqui, mano. O que é isso? O ladrão. É um tapinha nele, Igor. Ah, é verdade. Então pode ser fechou assim, lá no céu, com queda pra baixo, dentro da água, alguma coisa assim? Ah, João, mano. Pelo amor de Deus, velho. Foi muito sem querer, velho. Você passou na frente. Tem que voltar tudo mundo. É muito chato, irmão. Não tem noção, velho. Tá, vamos decidir o lugar aqui, galera. E aí a gente já volta. Exatamente. Então, galera, depois de muito tempo de exploração, né, galera? Meu Deus. A gente tem esse lugar aqui. É bastante. Exato. Que serve pra quê, galera? Explica aí que a gente tem três coisas básicas aqui que a gente vai usar. Bom, é o seguinte. A ideia é com uma base aérea. Tem um céu aberto, óbvio. A gente queria fazer alguma coisa debaixo d'água ou perto d'água aqui. Tem um bom mar e madeira, que sem precisar de ter madeira por perto, então tem uma floresta gigante ao nosso redor, né, não, galera? Exatamente. Não, tipo assim, o que a gente quer fazer mesmo é algo aéreo e uma coisa que depende de pular na água caso aconteça com qualquer problema, tá ligado? Tem, porque temos o Aquaman aqui com a gente, né, Aquaman? É, eu sou o Aquaman. Tudo bem que é negro, mas conta com o Aquaman ainda. Falou, falou, falou. Petróleo, man. Petróleo, man. O único que se derrou aqui mesmo foi o Carlos, porque eu e o João somos o Casar Maravilha aqui. Exato. E na água o meu herói é um lixo, então eu tenho que ter essa consciência, tem que ficar pela floresta mesmo. Na verdade é bom esse bioma porque o, tipo, o Necos é tipo Tarzan, tá ligado? Ele vai pro um vinho, só foi de Tarzan aqui, ó. Então tudo está pra, tá profissional a gente, né? É sim, se tu quiser diretir uma base legal vai dar tudo certo pra esconder nossos itens pra fazer aquele Império da Hora. Exatamente. Já podemos começar, né, galera? Eu acho que... Vamos lá. Pegar umas madeirinhas aqui. É, bora. O básico, aquele básico. Vocês têm machado? Eu não tenho machado. Olha, eu tenho muita coisa aqui comigo, velho. Alguém quer me dar um machado? Alguém tem machado sobrando aí? Sei lá, pra compartilhar com os amigos? Eu posso dar. Eu tenho machado de Iron aqui. Vamos só. Vem até mim, velho. Tô te puxando até mim, mano. Só isso. Alguém tem um baú pra deixar aqui, a gente deixar os lixos. Eita, tem que tirar a armadura, galera. Ah, é verdade. É, tá fazendo de noite, tem que tirar a armadura. Pode crer. Ih, meu matéria tá cheio. É, então faz um baú aí, galera, pra gente poder botar o lixo. Ah, tirar. Eu não tenho madeira. Tá, eu ainda não tenho nada em mente, sabe? Como que vai ser? Tipo, vocês querem fazer aqui no... Eu já tenho uma ideia. Eu já tenho uma ideia. Não, é, vamos cada um criar um baú assim, tipo, de cada, tá ligado? Eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer. É, eu tenho um backpack, gente, então eu não preciso fazer pra vocês aqui. Não, eu também tenho, mas tá muito lotado, meu amigo. É que eu tenho duas. Boa. Desculpa. Alguém perguntou, gente? Nossa, delícia. Que isso, velho. Galera, o que vocês acharam da minha girlfriend? Meteoro caindo. Meteoro caindo, vou lá buscar. Tem um. Ah, é meu. Ah, fiquei preso na terra do Neox, demônio. Ai, filha da mãe. Filha da mãe, ele é mais rápido, mano. Nossa, o nosso espaço é muito bom. Bota um nome na placa pra sinalizar, tá ligado? Que é de vocês e tal. Oh, my Jesus. Ah, eu falei. Vou colocar a minha armadura aqui dentro, tá, galera? Ó, esse patch temporário, ele me dá absorption e fire resistance. É, eu vou fazer um machado pra mim e pro Neox. Alguém quer também? Eu já tenho, já tenho, já tenho, já tenho. Eu quero, eu quero, pode me dar. Então eu vou fazer pro Eagle. Tá, toma aqui, Eagle. Ah, ele é como se fosse um escudo. Tropeia aí. Nossa, velho. Nossa, mano, eu quero fazer uma parada aqui que é mó rolo. Tem que fazer máquina e tudo mais. Beleza, galera. Depois de uma hora e meia por aí, construindo, pegando recursos, a gente conseguiu. Graças a Deus. Vem fazer essa estruturinha aqui que vocês estão vendo, né? Não é nada demais. É só uma base no que vai ser, como a gente quer fazer a nossa casa aqui em cima e tal. Ficou legalzinho pro começo, achei, né, não, galera? Exatamente. Ficou muito bacana, velho. E o que a gente pode falar? Pode falar, Eagle, pode falar. É, eu tava pensando de a gente fazer as nossas caminhas pra soltar o nosso spawn aqui em cima, tá ligado? Ah, uma boa. Você sabe como é que você faz cama quando você é uma aranha? Eu vou te ensinar aqui, João. Você bota a sua roupa, você aperta F, quebra e pega ali. Nossa, massinha. Eu já, eu esqueci, mas eu já tenho na minha backpack aqui. Boa. Caramba, eu tenho onde ter, velho, com essa brincadeira aí. Fez aqui, ó, 12 lãs, agora é só fazer as camas pra cada um pra gente dormir e setar os spawn points, né, mano? Mas gostei desse começo. Deixa a minha aqui. Como é que faz, mano? Eu vou deitar já. Posso deitar já? Eu não sei se você viu, Timão, mas o sol tá no céu. Roubaram minhas teias, velho. Fazer um... Ah, não, eu tô fazendo a cama, calma. Eu não digo. Fazer a craft table comunitária não vai dar certo. Aqui, ó, gente. Tamo aí, uma cama pra você, uma cama pra você. Vem cá, eu acho que eu vou partir. Não, cadê todo mundo de outro. Cadê a serenda? Pum, coloquei minha cama aqui, galera. Vocês tão notando que tá de dia? Tá, vamos esperar, vamos esperar chegar a noite, né? Mas escolhe não, galera, esse começo aqui. Eu curti muito, ficou bonitinho. Ficou bem bacana, velho, sério. Um tanto quanto grande, até. Deixa eu explicar aqui o arquiteto, ok? Com licença. Então, galera, a gente buscou bastante recursos ali nessa floresta que a gente pegou esteticamente pra poder ter bastante madeira. E aí, o que a gente fez aqui? Tem um canto de cada um pra cada um construir a sua casa dentro ali. Ali é a nossa casa do Neox, do Slave e do João. E pra cá vai ser uma ponte pra um lugar onde vai ser os recursos, tipo fazenda, ou máquina que a gente for colocando de todo mundo aqui, a gente vai colocando pra cá. Exatamente. Logo logo teremos o esconderijo que vocês vão ver, né? Vai ficar bem legal. Cara, eu tô bem empolgado com isso, velho. Também tô, velho. Agora a gente vai esperar ficar de noite, né, mano? Pra poder dormir. Exato. Mas eu acho que esse episódio aqui de construção e achar o lugar pra casa acabou, né, galera? Acho que ficou bem bacana, galera. Ficou legal. Então, galera, se você escuta o evento, tem que fazer o quê? Deixa o like, é claro. Chapuleta, pinto o dedo de azul, faz tudo. Chapuleta, pinto o dedo de azul, mano. Sincroniza o like. E se não é inscrito no canal, o que que faz? Tem que se inscrever pra não perder o vídeo aqui pra frente. Se inscrever também, galera, se você não tá acompanhando a série, tenho certeza que se você começar, acabou de começar, então vale a pena vocês começarem a assistir desde o primeiro episódio que realmente tá muito bacana. Exatamente. E se não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder o vídeo aqui pra frente. Inclusive, dessa época, a série Sobreviventes. E se você não segue a gente nas nossas redes sociais, você olha aí na descrição de todo mundo, com certeza você vai ver as redes sociais. E segue lá, segue lá, mano. E é isso, então, galera. Deixa aquele like. Pera aí que eu não falo isso. Mas então é isso, galera, com esse soninho bem gostoso que a gente vai encerrando esse episódio de Sobreviventes aqui, né, Igor? Exatamente, galera. Deixa o like pra tá apoiando, comenta aí o que vocês querem que a gente traga, alguma coisa do mod que a gente não sabe, que vocês podem tá contando aí pra gente. E é isso, né, galera? É só baixar o modback que vai tá na descrição aí, abrindo o Survival lá no Creative, e dar uma dica pra gente nos comentários aí, que quem sabe você pode tá aparecendo aqui no vídeo, sendo o seu nome citado, por ajudar e tudo mais, né? E se você gosta dessa série, galera, chapuleta o like, sério, pinto e dão de azul, vamos explodir esse like aí pra dar aquele apoio, né, não, Igor? Exatamente, então continua com o feedback como foi no último episódio, espero que continue, pra gente tá trazendo mais e mais vezes episódios melhores, mais longos, como vocês pediram, e é isso, né, Niox? Exatamente, galera, não esqueça de conferir o vídeo que vai sair às 6h30 também no canal, né? Tamo junto! E se você não se inscreve no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo daqui pra frente, inclusive dessa época série Sobreviventes. E se você não segue a gente nas nossas redes sociais, segue que tá tudo aí na descrição, e acabou de cair no meteoro aqui, deixa aquele like que tá gostoso. Leave a like if you enjoyed. Até o próximo vídeo. E falou!